Fala, fi. Então, estamos aqui no Arzano Mobile e eu tenho que gravar isso aqui antes que o meu celular exploda, mano. Sério, tá sofrendo o porro desse aqui, mano. Era o esperado, mas, mano, tá muito quente essa merda. Eu tive que ligar o ar-condicionado pra ver se ele não queima, mano. Como vocês podem estar vendo aqui, eu tô no celular, só que eu fiz aquele esquema de conectar no PC de novo, daí eu consigo gravar melhor. E vamos ver se eu consigo jogar uma partida completa se explodir, tá ligado? Estou com medo, sinceramente. Sim, tá funcionando o suporte pra controle, graças a Deus. Eu só não consegui mudar nada de configuração. Mas, jogando o controle já tá ótimo pra mim. Vamos ver, mano. Eu vou procurar Verdensk, Duos, porque o solo não tá liberado ainda. Então, eu vou jogar Duos mesmo. E seja o que Deus quiser, mano. Espero que o cara aleatório me carregue, mano. Eu ficaria muito feliz. Aí, caso vocês terem se perguntando como eu tô jogando antecipado, eu mudei minha loja do iOS pra Austrália e baixei o jogo. E é basicamente isso, tá ligado? Eu não sei como faz pelo Android, mas acho que é usando a VPN, alguma coisa assim. Porém, amanhã, três da tarde, vai estar liberado pra todo mundo. Então, eu não sei se vale a pena, tá ligado? Mas, como eu sou criador de conteúdo, eu acho que pra mim vale a pena jogar antes. Eu vi que a Mi 2 Games tava jogando e eu falei, mano, vou tentar gravar também e vamos ver se vai dar, tá ligado? Ah, mano, eu acho que eu consegui procurar a sola aqui, eu não tenho certeza. Eu procurei o modo Mobile Royale, que é a mesma coisa do modo Mini Royale, se vocês lembram desse modo. Mas, mano, olha que nostálgica a tela de load, mano. Eles estão usando a tela de load antiga. E, se eu não me engano, o narrador e os sons são do Warzone antigo, né? Tipo, Warzone 1. Então, muito foda. Ah, meu controle desligou. Ah, não, desligou porque eu não tava usando. Acho que é se eu ligar ele aqui, vai voltar a funcionar. Vamos ver o principal pra conectar o seu controle? Eu vou enfiar meu braço na minha... Ah, aí, tô no controle agora. Vamos lá, mano. Eu cravei o jogo a 30 fps, tava 60 antes, mas acho que tava usando muito no meu celular. E eu botei o gráfico no médio, mano. Então, assim, acho que talvez não exploda agora. Caso vocês estarem perguntando porque eu tô olhando pra frente e não pro celular, porque o jogo tá no monitor. E, assim, tem um input lagzinho, mas até que dá pra jogar. Mas eu tô considerando que eu vou olhar pra tela do celular mesmo, que parece que tá mais liso do que pro monitor. Mas tudo bem. Tá, bora lá, mano. Ai, véi. Vou jogar em verdência aqui, mano. Eu tô nem acreditando, véi. Depois de sei lá quanto tempo. Quer dizer, eu acho que eu vou conseguir jogar, né? Eu não sei se vai explodir meu celular no meio do vídeo. Ah, tá, tá. E eu não sei como abrir o mapa no controle. Eu pensava... Opa, consegui, consegui. Não sei o que eu... Cadê, mano? Cadê? Ah, a bonearde tá... Não, tá aqui, tá aqui. Ah, não posso dropar bonearde, mano. Ah, sei lá. Vou dropar uma galera aleatória. A segunda partida eu dropo no bonearde. O hospital era da hora, mano. O hospital era da hora também. Nossa, não tá nada carregado. Ai, carregou. Não carregou, não, né? Não carregou. Carregou, carregou. Tadinho, mano. Como meu celular vai explodir, cara? O inimigo chega na hora. Deixa eu pegar uma arma só. Tem uma lendária aqui. Peguei o que? Uma Scar? Eu acho que talvez... Eu não sei. Assim, esse pa... Ela tá rodando bem melhor, tipo... Sem ficar travando com 30 FPS no celular, mano. Tem um cara aqui embaixo. Espero que seja um bot. Cara, é muito feliz. Eu nem peguei plaqueta. Eu tô com duas plaquetas só. Onde ele é andando. Eu não tenho cara de ser bot não, hein? Ai, ai. Acho que era um player, mano. Ele me deu uns tiros ali. Teve reflexo. Aê, tem um tiro aqui. Porra, essa, cara. Tô vendo um tiro. Ele tinha alguma coisa de boa? Ah, não tinha nada interessante. Eu queria uma sub. Eu tô com 6.500 de dinheiro. Acho que é 8.000 loadouts, se não me engano. Ah, tem light cancel, inclusive. Eles botaram as mecânicas do MW3. Eles tiraram do MW2, graças a Deus. Meu Deus, cara. Tem invisível. Meu Deus. O cara tem invisível, mano. O que é isso? Ai, meu Deus. Sabe o que você tá me lembrando, mano? Tá me lembrando o primeiro vídeo que estourou no meu canal. Que pegou, tipo, muita view. Que era o vídeo do Fortnite jogando no meu PC antigo. Que era meu PC antigo. Era muito ruim. Deu a gente jogar no ultramínimo, tá ligado? E ficava tudo travando, explodindo. E, nossa senhora. Até que, pô, tá jogável, mano. Eu pensei que ia ficar bem pior. Agora que eu botei 30 fps gráfico no... Tem um cara ali, mano. Deixa eu ver a minha classe só rapidinho. A time é... Mano, eu não sei nem se eu vou conseguir mirar com o Sniper, mano. Minha cesta tá, tipo, muito, muito baixa. Eu não consegui mexer, tá ligado? Tá, esse aqui é um player. É, talvez classe de Sniper com esse input lag não seja a melhor das ideias, tá ligado? Talvez não queira ser a melhor das ideias. Tipo, arma automática, belê, belê. Dá pra dar spray. Classe de Sniper, que tem que ser preciso. Talvez não. Nossa, mano. Muitas memórias jogando nessa verdência aqui, véi. Você é louco? Eu não vejo... Opa, tem um cara dando aqui. Aqui dentro. Meu Deus, ele tá com micro-ondas. Ai, meu Deus. Eu vou pular isso aqui, mano. Nunca que... Opa, belê. Nossa, me rasgou. Que isso, cara? Deixa eu ver isso. Olha, o cara me rasgou. Tem... Tem gulag? Tem gulag ainda, eu acho. Opa, eu pulei. Acho que eu não vou conseguir jogar o gulag, talvez. Eu vou criar uma classe de AE aqui, porque Sniper, infelizmente, eu queria muito, mas não vai tá dando, véi, pra tá mirando com o Sniper, véi. Eu vou fazer uma de, sei lá, Basb, talvez. Ela tá no meta ainda? Eu acho, não sei. Eu acho que sim. Ancestra no meta. Ancestra no meta é 100%. Vou botar o pau pra toda a obra, que é muito bom, mano. Vamos lá, mano. Tentativa 2. O meu celular tá bem quentinho, hein. Eu não sei se eu consigo já mais do que essa partida aqui, não. Então eu espero que ela seja pelo menos mais ou menos. Ou... Ou... Meu Deus, nem fudendo. Bateria fraca não, mano. Pior que ele tá cabeado, né, porque o jogo usa tanto o celular que mesmo assim ele não tanca, tá ligado? Bora lá, tentativa 2. Vamos ver se eu consigo jogar sem meu celular explodir. Mano, eu gostava do prime carry também, mano. Ah, mas tá meio longe, né? Não, mas acho que dá, véi. Eu vou dropar em carry ele, porque tá caindo bastante player e é bom que eu caio meio isolado. Nossa, era mó da hora. Eu curtei muito cair aqui também, mano. Acho que antes de boneagem eu caí aqui. Daí depois eu comecei a cair boneagem e não parei mais. Porque eu gostava muito, véi, de boneagem. Ah, eu preciso de loot, mano. Loot, loot, caixa, qualquer coisa, mano. Nossa, eu não achei nada. Sei lá, mano. Eu realmente... Eu literalmente olhei toda a casa aqui e não achei nada, mano. Tá... Ah, tudo bem, eu tenho uma gola aqui, mano. Você acha que eu preciso mais do que essa porra aí? Não, obviamente que não, né? Porque eu já ganhei o cara ali. Eu acho que é um bot. Graças a Deus é um bot. Porque eu vou precisar da sua arma, amigo. Eu peguei uma M16 e uma Hogar. Deixa eu usar essa Hogar aqui, acho que a Hogar é melhor, mano. Não sei, não faço ideia, pela verdade. A caixa não tá tão longe dessa vez, 100 metros. Deu bom, deu bom. Vou só pegar essa caixa aqui, pegar um dinheirinho. Eu preciso de vans também. Aí, obrigado. Tá, vamos lá, vou na caixa, vou na caixa. O jeito que eu tô jogando assim, se fosse no celular ou num tablet que rodasse bem o jogo, eu ia ficar bem clean de jogar, mano. Eu tô praticamente jogando pelo meu monitor. Eu tô jogando pelo meu monitor, né? Eu realmente, tipo, o meu celular tá meio longe ali. Se eu olhar pelo celular é meio ruim pra enxergar as coisas. Tá, um set, beleza. Pegamos a caixa. Opa, liquidação, mano, ia ser bom pra eu avante aqui. Tem que lembrar que as mecânicas de COD, né? Então eu posso dar drop choice, posso dar drop choice. A gente passar a plaqueta aqui, porque eu devo ter guinado um monte de gente, que eu acabei de perceber que eu não passei a plaqueta. Ai, filho da... Meu Deus. Que isso, que isso, que isso? Ela tá com uma sintaxe em mim, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu acho que era player. Ai, tem um cara atrás de mim. Eu nem sei onde tá esse outro cara, mano. Nossa, eu não sei como ele não matou, velho. Sinceramente. Tentar pegar um avante rapidinho, velho. Ai, eu sou muito lento. Ai, 4200, velho. Ah, ele tá em cima da montanha. Você dá um hit nele só pra encher o saco meu, pra ele não ficar mirado em mim. Ai, não faz... E eu vou meter o pé, mano, aqui, ó. O ensabouço, o famoso ensabouço. Olha, Broadcast, mano. Eu lembro de passar por aqui. Eu lembro do mapa inteiro, né, mano? O mapa inteiro é incrível. Eu não parei pra olhar, mano. Esse aqui é a Verdensky... Tipo, a primeira Verdensky ou a Verdensky do Cold War, mano? Agora, acho que é a primeira Verdensky, mano. Quase certeza, né? Se alguém souber, me fala nos comentários, mano. Mas eu acho que é a primeira Verdensky. Tá parecendo muito, pelo menos. Olha o estágio. Ah, não. O estágio tá fechado. A primeira Verdensky. A primeira Verdensky. Tá, tem um cara aqui. Opa, opa, opa. Ele me lembra em mim. Boa, boa, boa. Ai, 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 ai. Calma aí. Calma aí, pô. Esse bala... Esse aqui é bot. Ainda bem, mano. Se eu tomasse... Se eu tomasse TP pra um... Oi, gente, né? Às vezes nem é bot. Se eu tomasse TP pra um player real ali, eu tava fudido, mano. Tava na merda. Até o inimigo chegando na O. Mas cuidado. Tá, ele desceu aqui. É o cara que eu acabei de matar. Tô com a Strike. Eu tenho que lembrar disso. Tá, deixa eu sair da baita, mano. Que eu tô trolando. Tô trolando. Tô bi-bi-troll. Uh, era player. O inimigo tinha o nao, não. Matar ele rápido. Tá vindo, já. Eu tô morto. Nossa senhora, velho. Dei muita sorte. Dei muita sorte, mano. Ele veio um certinho rasgar em mim ali, mano. Meu Deus, muito frenético, velho. Tô louco. Com 6 kills, mano. Dá pra relaxar um pouco, se pá. Mano, eu tô comi dinheiro. Cara ali. Rasguei ele. Boa bola. Consegui segurar bem o recoil agora. Eu tô com a bridge toda errada da Hansegg. Tenho certeza, mano. Tá um recoil absurdo, sabe? Matou. Consegui segurar o recoil, mano. Tô conseguindo. Opa, vai você também, amigão? Cara, eu vou apiar esse Vant. Eu vou apiar esse Vant. Eu vou apiar esse Vant agora. É rápido. Aí, Vant. Nossa senhora, mano. Ah, eu tô na frente do minimapa. Mano, mas tem muita gente aqui perto. Acreditem. Acreditem. É play, esse cara. Ele me deu muito dano. E deve ser num... Num tablet ainda. Porque eu não... Mal consigo ver ele daqui. Nossa, não consigo ver. Tá bugando minha skin na minha arma. Calma, tá quase acabando a partida. O celular aguenta mais um pouquinho. Eu sei que você consegue. Não siga a luz ainda. Não siga a luz. Ouve minha voz. Fica comigo, celular. Fica comigo. Eu tenho você há 4 turnos já, mano. Agora você vai de base. Tá, matei o Sigma Solz. Olha o nome da lenda, velho. Vai se fuder, cara. Eu tenho um air strike, mano. Tem que tomar cuidado. Lembrar de usar ele também. Mano, dá pra eu comer um pouco o gás, hein. Acho que eu vou comer um pouco o gás. Deu tudo. Vai, level 1. Corre. Deus da puta. Ele tacou o gás em mim. Meu Deus. Slider. Tá, eu tô de boa. Pegar aí, mano. Tá, mano. É 1v1, velho. Eu vou comprar um... Eu vou comprar um Vantyap, não. Vou lançar essa porra, já. Vantyap online. Ah, ele tá de ghost, esse safado, cara. Ganhamos? Acho que ganhamos. Let's go, caralho. Consegui ganhar, mano. Foda-se, cara. Foda-se, mano. Eu ganhei no celular batata. Eu não tô nem aí, velho. Vitória Royale nessa porra aí também, caralho. Foda-se. Caguei, mano. Caguei tudo. E é contra gringo ainda, porque eu não botei a região BR de novo depois que eu baixei, mano. Nossa. Ou é BR, mano. Tem um look ali, ó. Sei lá, velho. Eu ganhei. Eu sei que importa, mano. Deixa eu ver como tá meu celular aqui. Deve tá muito quente essa manhã. Isso tá muito quente, mano. Ainda bem que eu ganhei na segunda partida. Mas é isso, mano. O meu bairro tá da área. Porém, meu celular vai de base.